O corpo de um homem que estava desaparecido há uma semana foi encontrado boiando no rio, na região do Cochipó do Ouro, em Goiabá. A repórter Luciana Gaviria esteve no local e acompanhou o resgate do corpo. Foi o proprietário da área que não quer ser identificado que encontrou o corpo boiando. Ele saiu bem cedo da residência para ligar uma bomba de água quando viu a cena. Ele ficou assustado e imediatamente acionou a polícia. O corpo foi identificado. É Francisco da Cruz Silva, de 45 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 29 de julho e era procurado pela polícia. Quando a esposa chegou ao local, precisou ser amparada por familiares. Ela teria visto o marido pela última vez há uma semana, quando ele teria saído de casa para apanhar limão com o amigo. E não voltou mais para casa. No mesmo dia, a polícia teria sido informada no desaparecimento. Como as informações repassadas às autoridades eram de que ele teria sido avistado no rio, o corpo de bombeiros chegou a enviar equipes de mergulhadores, dois dias após a comunicação no desaparecimento. E veio, apareceu o corpo hoje, já que é aproximadamente 4 quilômetros do local de onde o cidadão havia desaparecido e apareceu. Então aí o corpo de bombeiros se deslocou só para retirada do corpo da água. O que já havia suspeita de que ele pudesse ter sido, teria morrido afogado, desaparecido aqui no rio Cochipó? Isso, foi passado pela família que ele tinha um tumor na cabeça, então possivelmente pode ter acontecido algum mal súbito na água, né? Mas aí quem vai poder falar é só a polícia civil mesmo diante da necrópsia. Ou seja, alguém o viu pela última vez aqui nesse perímetro? Isso, foi avistado próximo a uma escada e não havia certeza se ele tinha caído na água. Aí nessa dúvida a equipe do corpo de bombeiros veio, mas graças a Deus já foi achado o corpo. O corpo do Francisco foi localizado a 4 quilômetros de distância do último local em que ele foi visto. O corpo de bombeiros fez várias buscas, não conseguiu encontrar talvez pelo deslocamento do corpo. A gente mergulhou no rio Cochipó durante um dia inteiro, não foi encontrado. Na quinta-feira veio a equipe de busca terrestre também, sem êxito na recuperação do possível desaparecido. Como a área é particular, só os proprietários têm acesso a este ponto do rio e também por ser afastado é pouco frequentado. A equipe de legista precisou fazer esforço para retirar o corpo do local. A área é íngreme e escorregadia. O delegado não descarta a possibilidade de homicídio, mas o principal indício é de que pode se tratar de um afogamento, já que Francisco estaria doente. A possibilidade pode ser de homicídio ou de afogamento. Aparentemente não tem lesão de defesa, nem perfuração de arma branca, nem de arma de fogo. Mas isso olhando a cena aqui de localização do cadáver. Ele ainda vai ser encaminhado para a necrópsia, onde vai ser cabalmente periciado, para daí se dizer do que de fato ele morreu. Os familiares já tinham registrado um boletim de ocorrência, de desaparecimento dele? Sim, já tinha um boletim de ocorrência, já tinha um procedimento na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele estava como pessoa desaparecida. Os bombeiros já tinham efetuado buscas aquáticas e terrestres no local onde ele teria sido visto pela última vez. E na manhã de hoje, um vizinho viu o corpo já encostado próximo ao barranco e daí foi acionada as autoridades. Para concluir o caso, será necessário aguardar o resultado do laudo do Instituto Médico Legal. Legenda Adriana Zanotto